Quando eu passo por essa mandada, ela fica me reparando Quer saber se eu tô portando marca, se eu tô arrasada, se eu tô arrasando Eu incomodo e gosto disso, quem é bicha não é lembrada Se ela fala é porque tô na mídia, diferentemente dessa arrasada Sempre na mídia considerada, você sabe que eu represento Você tem fama de araruta, eu sou a do conceito mina fechamento Quer falar de mim? Fica à vontade, seu recalque não tá me afetando Enquanto tu vive na minha intenção pra você Tô cagando e andando, tá tão preocupada com a minha vida Que acabar se esquecendo da sua Seu novinho tá me reparando, fica me tocando no meio da rua Geral fala e eu confirmo, tu é chifruda Assumido, otária mamada, chifruda arrasada Ei, é com você mesmo que eu tô falando Toma conta da sua vida Toma conta da sua vida E agora o sacode vai começar Vai arrasada Meu brilho te incomoda Se não gostou se mata Me aceita sua mandada Vai arrasada Meu brilho te incomoda Otária Se não gostou se mata Me aceita sua mandada Toma conta da sua vida Quando eu passo por essa mandada Ela fica me reparando Quer saber se eu tô portando ou marca Se eu tô arrasada Se eu tô arrasando Eu só mordo e gosto disso Quem não é bicha não é lembrada Se ela fala é porque eu tô na mídia Diferentemente dessa arrasada Sempre na mídia considerada Você sabe que eu represento Você tem fama de araruta Eu sou a do conceito Minha fechamento Quer falar de mim? Se tem que ter vontade Se recalque não tá me afetando Enquanto tu vive na minha intenção Pra você Tô cagando E andando tá tão preocupada Com a minha vida Que acabar se esquecendo da sua Seu novinho tá me reparando Fica me tocando no meio da rua Geral fala e eu confirmo Tu é chifruda Sumido, taré, mamada É chifruda Ei, é com você mesmo que eu tô falando Toma conta da sua vida Toma conta da sua vida Toma conta da sua vida E agora o sacode vai começar Vai arrasada Meu brilho te incomoda Se não gostou se mata Me aceita sua mandada Vai arrasada Meu brilho te incomoda Otária Se não gostou se mata Me aceita sua mandada Toma conta da sua vida Toma conta da sua vida